Neste momento acaba de ser confirmada uma nova informação sobre o Tiago, o esposo da professora que há sete dias está sumido do mapa. Ninguém sabe onde Tiago está, mas neste momento acaba de chegar uma informação preciosa. Você precisa compartilhar esse vídeo, você precisa firmar o teu compromisso conosco deixando o teu like. Porque em primeira mão, nenhum outro canal trouxe esta informação agora. Em primeira mão no nosso canal, Tiago acaba de ser visto por câmeras de segurança. Neste momento ele aparece caminhando pelas ruas de Solânia, isso mesmo. Ele que desde a sua saída ao encontro com o seu advogado, descendo do ônibus, imprimindo uma fuga para dentro da mata, Tiago desapareceu e não deu as caras mais. A família está preocupada com ele, porém agora flagrado por câmeras, andando, passeando lentamente em passos largos pela cidade de Solânia, uma das ruas ali, pacata de Solânia. Então, neste momento, a pessoa que está sendo procurada ali, não só pela família, mas também pelas autoridades, acaba de surgir novamente em imagens que foram captadas por estabelecimentos ali nas ruas de Solânia. Então, qualquer outra informação concernente o paradeiro do esposo da professora, a gente vem aqui trazer as informações com muita precisão e eficiência para todos vocês. Estamos aqui prontos para trazer esta informação em tempo real, porque vocês merecem ficar sabendo do que está acontecendo com o Tiago. Outra informação, a gente vem aqui correndo, trazendo para vocês aqui no canal. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.